Tempo de liderança da oposição. Questão de ordem. São dois líderes seguidos? Por quê? Tempo de liderança da oposição. Tempo do PL acabou de acontecer. Não pode ter. Depois do tempo do PL, outro tempo de líder. Eu peço que garanto o meu tempo, senhora presidente. Depois do tempo de líder é um inscrito. Eu sou o próximo inscrito, deputado. As interpelações acabaram e estamos em uma reunião normal. Agora os tempos de líderes estão contando. As interpelações acabaram, deputado Rubens, e agora nós estamos... Antes de encerrar, vou conceder os tempos de líderes e depois encerramos a reunião. Então está o... Como acabou a lista de inscrição, deputado Felipe Barros pediu por oposição, depois deputado Alencar pelo PT. E se mais alguém quiser fazer comunicação de liderança, nós vamos encerrar a reunião. Eu peço para repor meu tempo, senhora presidente. O ministro Fugião, simples... O deputado Rubens vai me deixar falar? Obrigado, deputado. O deputado... Aliás, o ministro Paulo Pimenta nos deixou aqui com uma montanha de perguntas sem respostas, senhora presidente. Porque... Hoje e ontem, senhores deputados e deputadas, um escandaloso esquema de milícia digital foi divulgado pelo Estadão. E é por isso que ele fugiu. Porque ele não queria responder aos questionamentos. Aliás, a história do PT, presidente, é a história de fake news, é a história de milícias digitais. Eu quero lembrar aqui o escândalo dos aloprados, do senhor Aluísio Mercadante, que está no BNDES, vendendo dossiê contra opositores do PT. Eu quero lembrar aqui, na CPI do Mensalão, quando o PSDB acusou, deputado Feliciano, o ministro Paulo Pimenta, à época deputado, de se encontrar no escuro, escondido, com o Marcos Valério, no estacionamento da Câmara dos Deputados, para a produção de fake news contra os parlamentares da oposição. Quero lembrar da patrulha virtual, os MAVs, que o PT, nos primeiros mandatos de Lula, tinham. Quero lembrar do Humaniza Redes, estrutura que o PT se utilizava para censurar e calar os opositores. Esse é o histórico do PT. Agora, o que o Estadão revelou, senhores deputados e deputadas, desde ontem e hoje também. Estou aqui com a matéria. Planalto despacha a conversão petista do Gabinete do Ódio para pautar redes. Essa estrutura, montada pelo SECOM, ex-ministro Paulo Pimenta, tem sido utilizada para a perseguição de parlamentares da oposição, tem sido utilizada para atacar a imprensa, e pior, essa estrutura está sendo financiada com dinheiro público. Essa estrutura, aliás, presidente Carol Detone, não é nova, foi criada na eleição. O próprio Janones, rei da rachadinha, em seu livro, admite que produzia fake news e se utilizava de influenciadores para divulgar as mensagens. O site O Bastidor revelou uma pena que os deputados petistas, com exceção do Rubens e do Alencar... Estamos aqui, estamos aqui. O site O Bastidor divulgou a agência oculta da campanha do PT, a agência Polo Marketing Digital, que não foi declarada nas contas do Lula, e que, porventura, é a mesma agência que o Estadão denunciou na data de hoje, de participar das reuniões diárias feitas pela Secretaria de Comunicação, com o objetivo de manipular a opinião pública, atacar a oposição e atacar a imprensa. Financiada com dinheiro público. Mas essa estrutura financeira não para só aí. Nós temos também, dentro da Secretaria de Comunicação, ao qual Paulo Pimenta foi o criador e idealizador, a Secretaria de Políticas Digitais. Temos lá João Caldeira, Branche Monteiro de Castro, Samara Mariana de Castro, e toda uma estrutura de cargos. Vejam só essa. Dentro da Secretaria de Políticas Digitais, nós temos um departamento de promoção à liberdade de expressão. É ou não é o Ministério da Verdade? É isso. Isso tudo que a gente está denunciando, e que o Estadão denunciou na data de ontem e de hoje, senhora presidente, também foi denunciada pela senhora Michele Prado, que era uma colaboradora dessas entidades que promovem a censura, e que foi demitida porque me parece que brigou com a Janja. A Janja que é quem manda no governo, né? A tia Janja. E a Michele Prado denunciou aqui. Milícia digital criada pela primeira-dama. Mas tem mais. Recentemente, G. Willis, o próprio, ele voltou. G. Willis acusou Paulo Pimenta de se utilizar da estrutura da Secretaria de Comunicação para perseguir ele próprio, G. Willis. Então, tudo isso que nós estamos denunciando a tempo, senhora presidente, colegas deputados e deputadas, creio eu que nós vamos precisar convocar o ministro Paulo Pimenta mais uma vez, inclusive, nós teremos que protocolar um pedido de CPI, porque isso está claramente registrado. Existe uma milícia digital dentro do Palácio do Planalto, financiada por dinheiro público, cujo objetivo é atacar os opositores e atacar a imprensa. Eu quero lembrar também, gabinete do Odis, aqui, senhora presidente, da mega licitação que foi feita para comunicação, em que agências amigas do PT que ganharam a licitação. Está aqui, noticiado pela imprensa. Agências amigas do PT. Será que é a volta do Mensalão? Porque o Mensalão era com agências de publicidade, inclusive, né? Mas se nós pegarmos essa licitação, a gente vai aqui, na descrição da licitação. Tem aqui tudo o que eles estão fazendo. Veja só. Ferramenta analítica especializada em análise de mídias sociais, utilização de softwares com inteligência artificial e coleta de até 20 milhões de menções. Nós temos aqui expansão dos efeitos das mensagens e das ações de comunicação. Vocês sabem o que é isso, deputados? Sabe quando qualquer um de nós, parlamentares da oposição, publicamos algo nas nossas redes sociais e chega, cheia de robô, a gente publica, de repente, em 5, 10 minutos, aparece um monte de perfil do Twitter, normalmente anônimo, para rebater a gente. Ao que tudo indica, é fruto dessa licitação do Paulo Pimenta, a utilização de robôs, a utilização de softwares para capturar o que todos nós estamos falando, não só nós parlamentares, mas os cidadãos estão falando nas redes sociais do governo. E aí, matéria de hoje, fresquinha do Estadão. O Tiago dos Reis, conhecido Tiago dos Reis, influenciador, divulgador de fake news, agressor do próprio pai, que responde, inclusive, a um processo que ele agrediu o próprio pai, o avô, não me lembro direito. Está aqui. Influenciador Petista, repete o gabinete do ódio, que repito, nunca existiu, gera um bilhão de views e fatura com desinformação. Aqui diz que ele está ganhando 500 mil reais por mês com as fake news que ele divulga, e aqui eu quero dizer para vocês, por todo esse ecossistema que foi criado, ao que nos parece, temos uma montanha de provas sobre isso, ele recebe informações privilegiadas nessas reuniões matinais da SECOM, divulga fake news e lucra com isso. É exatamente, deputado Cabo Gilberto, o que nos acusaram de fazer ao longo desses últimos quatro anos. Mas agora, nós temos a prova concreta. Nós temos todas essas provas que o Estadão revelou na data de ontem e de hoje da verdadeira criação de uma milícia digital dentro do Palácio do Conalto em que Paulo Pimenta é o chefe da milícia digital petista. Milícia digital essa que está sendo utilizada para atacar a imprensa e para atacar parlamentares da oposição, se utilizando de recurso público, de verba pública, de monitoramento de redes, de software e de robôs para que eles ativam esse objetivo. Senhora Presidente, para finalizar, vamos convocá-lo mais uma vez. Convocá-lo, não convidar, porque ele é fujão. Nós vamos convocá-lo e vamos pedir o requerimento de uma criação de CPI.